420 aí também, um R420 aí, branco Saindo agora aqui do posto, Cachoeira, 16 horas e 53 minutos A faixinha nova A faixinha nova é bonita Tá aqui, tá rindo É verdade que é uma burra O banco, o banco é meio deitado Abastecimento Depois pegar as anotações Beleza galera, é isso aí Posto, Cachoeira, Tabuleiro do Norte, Ceará BR-116, sentido Icó, Jaguari, Icó Sentido de São Paulo, pra cá Fortaleza, capital Nossa viagem iniciou ali em Baraú, no Rio Grande do Norte Estamos carregados de cimento 32 toneladas O destino final é Urusui-Piauí Urusui-Piauí, derruba o cimento Já corre pra, voltando, Sebastião Leal, pra fazer o progresso, pra carregar o caroço O pessoal perguntou no último vídeo Se não tá tendo mais pra Kixará-Mobim Tem a Copiara A Copiara eu não tô puxando A Kixará-Mobim tem Mesma transportadora Porém a estrada tá ruim A BR-020 tá muito ruim, muito buraco E tá dando fila Lá né, dois, três dias pra descarregar De Souza é É chegando No dia que chega, se no máximo no outro dia de manhã descarrega né Porque as vezes você chega e já tem caminhão lá Ninguém é melhor que ninguém pra chegar e passar na frente dos outros né Como vocês sabem pessoal, sempre gosto assim ó Comprar em grosso O meu queimou uma lâmpada Eu paguei 65 reais numa lâmpada Aqui eu comprei a 18 reais a lâmpada No atacado Sai a 18 reais a unidade Philips E eu paguei 65 reais na imensidade E paguei 50 reais em Fortaleza Queimou uma, depois queimou a outra Que veio do farol Agora o sol esfriou Mais um pouquinho né Pra dar uma guardadinha boa agora Vamos embora Hoje é quinta-feira galera E a fazenda lá só carrega até amanhã né Amanhã é sexta Então não dá tempo eu fazer as três entregas que eu tenho pra fazer E carregar amanhã, não dá tempo E aí eu vou sobrar pra segunda-feira Vou ficar lá e eu vou subir até segunda-feira Então é melhor eu ficar em casa né Em vez de eu ficar num pátio de um posto Eu fico em casa com minhas filhas, com minha esposa E domingo eu saio né E faço as três entregas segunda-feira E carregue na terça né Se eu não carregar na segunda de tardezinha Eu carrego na terça-feira Mas fiquem em casa E aí E aí E aí E aí E aí Pensei que eu tinha voltado de marcha Eu já tava querendo Só fiz reduzir Quem sobe é ele Veste e sobe Aqui eu tô sem acelerar Tá indo só Vamos matar a saudade aí galera Um 113 Só que é branco Um 113 Carregado de Porsche Se fosse vermelho eu ia dizer Olha eu ali, não é que eu vou Não acompanha fácil não É um 113 meu filho Não bagaço nem É um 113 E eu disse olha aí Pensei que eu já ia acompanhar O bicho foi simbora Olha aí pessoal Olha aí o que Você tá lá na frente O bicho tá dando pau em tu Tu tá na 420 e o 113 E tu pega o 113 113 é 113 É respeitado Se pisar na bomba Ele vai menino Rapaz não vou pegar Não Quem vai botando é ele Viu Quem vai botando é ele A espécie que eu tô alisando Eu tô botando pra pegar A espécie que eu tô alisando É meio que 113 Igual aquele meu Bem calibradinho Que nem ele tava Bem regulado Motor, caixa, diferencial Tudo feito Todo rodadisco Pneus em bondo Ele tava com os pneus novos Anda meu filho Vai andar Pra quem tá chegando agora Pessoal Eu comprei esse caminhão Eu troquei meu 113 Nesse aqui Pessoal Cadê o 113? Eu troquei Nesse aqui Meu 113 era um carro bom Andador Subidor Ponto de média Mais econômico Do que esse aqui Verdade tem que ser dito Mas a gente tem que evoluir Tem que ir pra frente É um excelente carro Recomendo pra quem quiser Comprar Começar E depois troca A gente sempre quer uma melhora Que é um carro mais novo Melhor Mais confortável A carreira que eu tô Galera Olha o 103 aí na frente E é toquinho Não é trocado não Carregadinha de posto Eu não vou dizer Que o freto desse rapaz É ruim Mas o freto de posto Aqui no Ceará Galera É feio É assim É uma carona As vezes ele veio com uma carga E tá voltando Vai pro Ceará Aqui perto Mas é fraco Os freto de posto Aqui Pra você ter uma ideia Lá perto de Sobral Eu tava tendo Pra Juazeiro do Norte Por 3.500 reais Eu digo Deus é mais Os frete ruins Mas é como eu falo O cara veio carregado Com frete bom E pra não voltar vazio Já ó 3.000 e pouco Já encheu o tanque Não ganhou nada Pra botar no bolso Fora o óleo Mais encheu o tanque Agora sim Quem puxa direto Pela empresa Tem CNPJ Aí eles pagam por quilômetro Ida e vinda Só que também tá barato Eu falei com um rapaz Lá em Limoeira Não diga que eu descarreguei E ele falou Que baixaram os fretos Chegou um pessoal aí de fora É sempre alguém que baixa Chega e fechou mais barato Aí o Fiasco conta aqui Se você tá rindo por 8 reais Eu vou por 5 Por quilômetro É sempre alguém que chega e baixa Aí esse alguém que chega e baixa o frete Ele não aguenta Aí vai embora Aí quem se ferra É quem é do lugar Porque depois que baixa Não quer mais subir O que veio e baixou o frete Não aguentou Foi simbora E os que estavam rodando Com frete bom Foi obrigado a ficar rodando Parabriso não tem jeito pra não manchar Eu lavei agora no posto Eu saí do posto Eu lavei e lavo Mas a água Sempre a própria água Cria uma mancha A própria água mancha Tem sal eu acho Então pessoal Um excelente caminhão Pense num caminhão Graças a Deus O meu pra quem me acompanha do início Sabe que ele deu um probleminha no começo Mas não é que o caminhão é ruim A questão é que o caminhão tem desgaste O desgaste O antigo dono usou o caminhão E o desgaste caiu na minha mão Ou seja O dono usufruiu O ex-dono E aí eu peguei já com desgaste E aí fui fazendo Caixa Motor Diferencial Fui fazendo Não fiquei no prego Só do motor no caso Que foi lá na Bahia O restante eu vim tudo pra Claudinha E aí fui fazendo Trabalhando e fazendo Não fiz na estrada No prego Porque quebrou não Eu fui fazendo Na greve dos caminhoneiros Eu abri caixa e diferencial Aproveitei que não ia poder rodar mesmo Tava tudo parado Aí eu fiz a caixa e o diferencial Aí depois batei o motor lá na Bahia Em 2019 Quem acompanha Nós sabe Aí eu trouxe pro lado De Luiz Eduardo Eu vim até Bom Jesus Carregado E de Bom Jesus Eu desengatei E vim até Floriano No Cavalim E de Floriano Pra Tabuleiro do Norte Nós vem na prancha É, não deu pra passar o 103 não Agora dava Mas não tá livre, né? Pode levar o ENAI, vamos 103zinho, branquinho, topinho Na hora que pegou o sal de frente Agora não deu nem pra ver o 103 Nem deu pra ver E o Parabéns Todo manchado As marcas da água que escorreu Eu sei galera Que eu sempre bato Às vezes eu fico até enjoado Ele só fala isso Eu sempre bato na tecla Pessoal, o tempo voa O tempo passa rápido Agosto já, né? Agora em novembro Já vai fazer um ano Que eu peguei esse caminhão Pra você ver Como eu passo rápido Parece que foi ontem Que eu tava com o 113 Agora em novembro Já vai fazer um ano Tá em cima já Talvez se eu tivesse Com o 113 ainda Tava bom Tava andando Tava andando Trabalhando Ganhando meu dinheirinho Mas também não tinha juntado O dinheiro que eu tô pagando Esse, né? Quando foi em novembro Do próximo ano Se Deus quiser Nós quitamos isso aqui E aí eu ganhei o quê? O patrimônio Tem um caminhão Que já vale mais dinheiro, né? E já posso também Que eu já disse Não, agora eu vou trocar no outro Mais novo do que esse Um exemplo Já não vai ficar tão longe Como tava o 113 Né? Em questão de valor Vamos botar aqui O 113 vale 100 mil Carvalinho, né? E esse aqui vale 200 Se eu for pegar um de 300 Só falta mais 100, né? Do 113 Com um de 300 Ia ficar faltando 200 mil E eu não ia ter esse dinheiro O caminhão Ele tem uma coisa Bem interessante Você não consegue Juntar o dinheiro Mas consegue pagar as contas Ou seja Se você comprar um caminhão Fiado Você paga E se você comprar ele À vista Você não junta o dinheiro De comprar outro E não sou eu que falo assim não É todo mundo que eu encontro Rapaz o que tem o meu Já paguei Não tô devendo mais E não tô conseguindo Juntar o dinheiro não Eu vou trocar logo Vou trocar em outro E fazer a prestação Que eu sei que paga A única desvantagem É que agora Que tá sobrando Alguma coisinha De dinheiro Assim Sobrando assim Tô pagando Falgado Até começar a safra do caroço O negócio apertou Não foi só pra mim não Foi pra todo mundo Deu uma apertada Só assim Só empatando as contas Ganhando e pagando Ganhando e pagando Mas agora Pra mim né Tem muitos aí Que não tá bom ainda não A safra pra uns Não é pra outros O contêiner Não começou ainda Assim A fazenda que eu puxo Eu tenho que falar assim Porque o pessoal Ah começou Que eu vi um contêiner Eu tô vendo os contêiner Passando aqui Sim Mas eu não puxo Eu puxo Exclusivamente Pra uma fazenda E ela não começou ainda Era a previsão Pra esse mês Dia 15 Agora dia 15 Parece que não vai dar certo Aí mudaram pro dia 20 É uma coisa Que depende da safra Depende da colheita Da fruta Não depende de data Só vai dizer assim Tá pronto Quando você colher a fruta Colheu a manga Agora deu certo Colhemos a manga Que às vezes atrasa Vamos colher dia 15 Quando chega o dia 15 A manga não tá boa não Vai ter que esperar Mais uns 5 dias Aí é aquela coisa Não tem data E cada caso é um caso Tem fazenda que já tá colhendo Porém Acaba mais cedo também E tem as outras Que não começou ainda Que também termina mais tarde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Finalzinho do dia sim, a imagem fica boa. Quando o sol começa, se for aí, a imagem vai melhorando. Vai uma fila de caminhão, uma espécie eólica. Eu passei por eles, parei pra abastecer, eles passaram todinho. Vamos lá. 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 Vai uma peça aqui. Vai outra peça lá na frente. Vai outra lá na frente. Vai outra peça. Vai outra peça. Vai outra peça.